O que é que o Google veio? Não sei. Esperas e vês. Normalmente diz sempre, ok? Diz sempre. Pronto, veio. Não, não diz. Não. E ia falar de cão, a dizer que as cãos... Acabei de vender, não digo nada. São assuntos, verdadeiro. Não, não diz. Rodrigo. Que daste tempo porquê, Rodrigo? O que é que pediste, Rodrigo, por acaso? Pediste para rir? Não me cheira? Ai, eu não fui visto. Rodrigo, e Henrique sempre passa. Não, esquece. Sempre. Não, esquece. Disponou. Henrique seponou quer dizer... Olha, não posso por aí, aqui. Estas escadas existiam. Que foda. Grande perda da vida. Vamos ver o que vai correr. Cálculo de atração, Rodrigo. Aqui, ai, à procura do nosso amigo Henrique. Henrique, Henrique tenta parar. E se fodeu. Poderia continuar à procura do gajo. Não encontrou ninguém ainda. Henrique tá bem calmo a jogar, não é? Sabe a minha mente, não é? Milagre de Deus aqui. Milagre de Deus. Oh! Um verso, o Rodrigo falhou. Oh, meu Deus! No C4! Oh, meu Deus! Ai! Eu podia ter cagado outra arma numa que nem. Pois podias, és mal. Vai, um verso, um zero, tanca ao Rodrigo. Olha, olha, olha a burrada, olha a burrada. Não tens que me avançar. Nem me avançar. Oh, és mal. Vamos ver se. Um zero. Regão Rodrigo. Olha, olha, o quê? Isto não muda. 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 Isto é piada. Isto não é piada. Ah sim, desculpa lá, mas não tem problema. É, é, estás mal aí tem ordens, não gosto de ti não. Exatamente, cobrei. Estás a dizer para ir embora que estás com ele. Aí chamou-te fraco, cobreiote. Estás a dizer para ir embora que estás com ele. Estás mal, não tenho culpa disso. Não, tu a seguir tens outro mapa, vai ser tipo, outro mapa a seguir. Outro mapa aí, tá. Mas a seguir já muda, já dá para jogar. Não, a seguir vai ser igual. A seguir vai ser tipo... A seguir vai ser, tu a defende, tu a atacar e enriquece também. Mas há mapas em que é melhor defender e há mapas em que é melhor atacar. Ah, isso é para o Mateu já. Isso é para o Mateu, não é para o Liga. E nem esse caixa, pois não. Sim, mas na pro Liga muda. Sim, não há prova disso. Não há prova disso. Não lembro de nada, não lembro de nada, eu não lembro de nada disso. Ok, Rodrigo. Rodrigo... Está a meter Hulk, está a meter Hulk lá em cima, não é, Rodrigo? Eu posso. Rodrigo te fez lá sem o meu sapão, reforçou o sapão e mete o Hulk no sapão. Oh, oh, falhou. Oh, 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 falhou. Vocês precisam localizar o container biológico. Que skin feia, Henrique, fora-se. Quando você é pobre. Que skin di falta, oh Henrique, cala-te, meu. É, a skin di falta. Oh não, oh não, ali não. Não, não é. É o escuro, é o escuro, é o escuro, é o cara escuro parece. Depois te inserir com luz, que bom morrer também. Que cena é essa? É que é o seguinte francês? É. Me espera mal aqui, meu. Quando está escuro, caramba, este tipo se saiu aí. E é, por isso, uma parrinha aos céus, né? Novo DLC do China Times e Bandido Echo. Eu diria que eu sou no momento de Copa. Copa forever. Copa. Tira no rabo. A diferença é que é diferente, né? O Rodrigo está a jogar de comando, é mau. E o Henrique está a jogar de comando, também é péssimo. Não são coisas da vida. Olha, Rodrigo, para onde é que foste? Ah, ok. Ok. Explodiu, explodiu. Rodrigo borra-se todo. Rodrigo... Falhou! O rabo de impacto! Está aqui o burradito. Henrique é mau. Henrique é mau. Henrique é mau e conseguiu matar. Eu nem o vi. Eu não estava a vê-lo. Atrás-te indifíduo. Não é atrás-te? Não o vês? Eu estava a ouvir agora. Olha, olha. Falhou! E ele está a imitar o cara ali. Este gol é tão mau. 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 Ai gente, mas tu abusas, ou melhor? Não mas tu abusas. Tu és aquele jogador que abusas mesmo. E mau? As mãos estão a tremerda, a pressão. É a pressão do jogador que cobre quatro, não é? Cobre quatro, ok. Ah, Rodrigo, Rodrigo. O que é assim de exemplo? O meu QD está 1.1. É triste, não é, Larry? Enquanto ele está 0.9 ainda. Pô, custa, não é? Custa, custa. E o do Goa quanto é que está? O Goa está 1.8. E agora? 0.6. Por o caso, o QD de Rodrigo é 0.6, mas não vou comentar. Cara, e não? Fica-se assim... Ih cara, olha, olha... O Drone foi só violado. Um pouco. Um pouco. Um pouco a favor. Isto é um pouco a favor, desde que estás tão mau com o todo. Paz, não estás preparado? Eu até posso ter cometido uma grande asneira. Nunca se sabe. Sou vinha, estou vinha agora. O que é que ele trouxe? Não sei, Rodrigo. Espera dizer, vejo. O Drone chutou o pai ou o quê? Pois, Rodrigo. O Drone está com pressão, sabe? Sabe o que está a perguntar? Vou ver aqui o nosso... O nosso pior jogador, oh meu deus, vem com essa arma. Está a ganho. Vai marcar 2-1. Põe aí, agora está a ganho. Põe aí, agora está a ganho. Está a ganho, já está a ganho. Já está a ganho. O que é que eu não... Ah, ok, não há pontos, Paz. Não, obrigado. Há pontos, ah moço. Não mostra. Vai te surar também. Só que é pontos. Nunca vi tal coisa. Só que é pontos, só que é pontos, só que é pontos. Só que é pontos. É que o Drone está com 530 pontos. Estás com 425. Quando tens tipo uma kill, uma kill. Já viste? Fosca-se. Rouba-lheira. Hum... Talvez o Rodrigo pode ter reforçado. Não, está meu Rodrigo está... É, 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 estás a usar o Drone, estás a usar o Drone também. É, estás a usar o Drone. Onde é aquele Dronezito? A defender? Onde é que o Rodrigo está? Aquele cepo. Procura. Caramba. Dei o Rodrigo de dois para alguma coisa. Ah, ok. Sabe por que tu entras, pôs-te numa porta e está... E matas o gás com a chota. Oh, entrou. Os atacantes cessaram a proteção do Dronezito. Adore. 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 Ahahahah! Meu Deus da base! Não! Não foi justo! Eu avisei. Eu avisei. Kid K21. Foi Henrique. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. O que é que você vai fazer? Ahahahah! Hahahaha! Puta de s*****! Hahahaha! Que... Stooiro! Oh meu Deus! Ah, ok. Rodrigo puxou o... O melhor gajo é dele. É agora, é agora, é agora. Oh, vai deixar a canca. Que estupra! Não vai não. Para a estilo de ... Não? Para não, vai deixar... O meu objetivo era bloqueado no meu início. Sim, mas o gajo foi furado do lado. Quer dizer, é o de ultimo. O ultimo é suficiente inteligente para isso, mas não cada parte. São coisas, são coisas. Vou meter agora. Então oh puto, daqui a 2 semanas vai ser a DLC das caixas então para a PS4? É isso? Supostamente, 2 ou 3. Eles serão daqui depois de 1 ou 2. Então vamos juntar dinheiro agora. Rodrigo, como é que é isto da goxarumo? Como é que isto se chama? Olha o goxarumo. Goxarumo, conhece o goxarumo. É o goxarumo. Container biológico localizado pelos atacantes. Prossiga até a sua localização. O Poison bem que poderia estar a transmitir isto. É live, mas... Pelo menos estás a gravar, certo? Estou, estou, acho eu. Não sei nada. Poison. A primeira coisa é tomar 2 mapas. Estou a gravar e tomar 2 mapas. Para gravar de novo. E se não funcionar, vou jogar de novo. Estou a ganhar uma frost e uma IQ. Pode falhar, pode falhar. E falhou! Que previsível, meu deus! Que previsível! Gu? Gu? Não quer jogar? Não, não vou. Estou a esperar que o Rodrigo se mexa? Quando é previsível, não é? Que vai ganhar anel. Porque quem joga com o Gu sabe que eu falho a saber nada. Falha sempre. Smoke faz sempre. O que vai acontecer? Enrique passa a cabeça. Viu o gás? Não! Meu deus! Ele matou! Ok. Eu acertei-lhe. Eu acertei-lhe tanto tiro. Eu acertei-lhe tanto tiro. Eu acertei-lhe tanto tiro. Eu acertei-lhe tanto tiro. Para quanto? 3-1 para a parte do Henrique. Oh shit. Que destruição. 10 trouxas. É teus 4? É capaz. É capaz. É um certo. Não, é um certo. Eu ia me tiro ao cais, é melhor. Ah, Gu? Que dizer se por tua vitória é fácil? Se eu estarei quase iminente, tu burro de aí? Eu preciso encontrar o contêiner biológico. Achas foi um desafio? Foi do Rodrigo a falar demasiado no início. Ah, pode ter que chegar muito... Só defender eu não gosto, meu. Ah, é. Ah, é. Quando ganhaste a primeira ronda, já gostavas, não é? Ah, é. Já vi, já vi. Eu adianto. Eu adianto. A seguir, a seguir, a seguir. Não adianta fazer isto. Não adianta. Sempre gostei mais de atacar. Ah, veio do Doc. Veio do Doc, mas que alusado deste menino experiente? É um joguete não! Rodrigo... É. Que novidades, abelhote. Que novidades, abelhote. Que novidades, abelhote, 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 abelhote. Faleu, agi havi. Entrou, 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 vai entrar, vai entrar, vai entrar, dispara, acertou, olha, é que eu vejo um épico, Não, 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 não Enrique, 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 diga-me como é que foi fácil? Como é que foi? Fácil? Má? Difícil? Opa, eu muito sinceramente, com esta primeira ronda fiquei a tremer, cheio de medo totalmente, especialmente com as palavras agressivas do Rodrigues, que eu só... Desculpa, não é? Vai, vai. Então vamos para o próximo mapa, então. Vamos para o próximo mapa, então. A CIDADE NO BRASIL